Direto para Campo Grande, porque lá em Campo Grande a Polícia Federal deflagrou a Operação Flórida Hit. Sabe quem que é o alvo? O acusado de matar aquela vereadora Marielle Franco. O Eduardo Suede já está aqui comigo aqui. Muito boa tarde, Eduardo. Detalhes desta operação, Eduardo, é com você. Boa tarde a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, Israel, o bicho está pegando aqui na capital, porque quando o time da polícia se junta, até outros países entram na história. Após a Polícia Federal do Rio de Janeiro deflagrar a Operação Flórida Hit contra o tráfico internacional de armas de fogo, as autoridades de Campo Grande cumpriram na manhã de hoje um mandado de prisão preventiva expedida pela Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro contra o ex-policial militar Rony Lessa, que está preso na capital sumatogrossense desde 2020. O ex-policial militar cumpre pena pelo envolvimento na morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Lessa foi detido em março de 2019 e, posteriormente, de transferido do Rio para Campo Grande. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, ao todo, são mais de 50 policiais, membros do CAECO e da PMF, que se juntaram com agentes americanos para cumprir toda a operação. Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão preventiva. Em Miami, também ocorreu algumas apreensões com a Homeless Secret Investigation e Agência de Investigação de Segurança Externa da Embaixada dos Estados Unidos. Todas as investigações fazem parte dessas aquisições pelo fato das armas de fogo, peças, acessórias e munições que vieram dos Estados Unidos que são enviadas para o Brasil. A quadril utilizava ainda o auxílio de uma impressora 3D para a montagem dos armamentos. O dinheiro para a compra do armamento era enviado do Brasil para os Estados Unidos através de doleiros. As autoridades identificaram o brasileiro dono de uma churrascaria em Boston que recebia parte desse dinheiro que repassava os alvos residentes dos Estados Unidos. Além das medidas oficiais, foi decretado sequestro de 10 milhões de reais. O nome da Operação Florida Heat faz referência ao estado americano de onde as armas eram enviadas do Brasil para o grupo criminoso.